Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online. E galera, hoje eu quero fazer um carro que eu gosto muito, de verdade, e aproveitar que ele tá de graça essa semana, beleza? Então bora lá! O veículo que a gente vai fazer hoje é o Paragon R, e aqui no jogo ele tem duas versões, mas não importa qual versão que seja, ele é baseado no Bentley Continental GT, um veículo que é muito bonito, muito luxuoso e de quebra ainda vem com motorzão, tá? Galera, vamos lá! Esse aqui de trás, que é a versão blindada, que é uma das versões, você ganha totalmente de graça quando você faz todas as missões da Penthouse, da Senhorita Baker, tá? Então como vocês podem ver, ele tem esse negócio aqui na lateral, e ele é blindado, tá? Além de blindado, pessoal, ele tem uma metralhadora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, certo? Então no lugar aqui do que seria o farol, né? Alguma coisa assim, ele tem a metralhadora, tá bom? Mas hoje a gente vai fazer uma outra versão que está de graça, e é muito interessante vocês pegarem. Essa semana é o momento, pessoal. O Paragon R normal, sem ser blindado, que foi removido das lojas, está totalmente de graça aqui no evento, tá? Você tem que ficar entre os dois melhores três dias consecutivos. Então além de ser um carro que eu recomendo muito, eu recomendava até quando era possível comprar, quando ele custava 900 mil dólares lá na Legendary, eu já recomendava. Foi removido, e agora vocês têm a oportunidade de pegar, tá? Inclusive, o que a gente trouxe no canal há mais de ano, né? Há uns dois, três anos, foi esse laranja. E galera, eu recomendo vocês verem o vídeo do laranja, porque lá a gente foi passando em várias peças do carro, nas estampas, e eu fui falando a estampa, o que ela representava, né? Então se era do modelo de corrida, se era o modelo do GT3, então é um vídeo bem interessante pra vocês verem. Lá a gente faz uma análise bem completa, e no começo desse mesmo vídeo, eu mostro uma versão de corrida, tá? Uma personalização de corrida, beleza? Então galera, bora tunar, que esse carro não tem como comprar. Vamos lá galera, vamos então customizar esse veículo, mas antes não se esqueça, dia 18, quinta-feira, live aqui no YouTube, live no Xbox, tá? Vocês pediram bastante, mas é a primeira live do Xbox, a gente normalmente só faz de PC, então convido todos a participarem, tá? Xbox Series, tá certo? Vamos lá então galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês as estampas que tem esse carro, mas como eu comentei, deem uma olhada lá no outro vídeo, tá? Lá que eu mostro que essa, por exemplo, é uma estampa de corrida, de um carro oficial, tá certo? Da GT3, então dê uma olhada lá naquele vídeo, tá certo? Hoje é o seguinte, esse aqui tá um modelo luxo, mas ele tá um modelo luxo agressivo, e minha ideia é mudar, tá? Minha ideia é fazer naqueles modelos luxo mais clean, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é trocar a cor, tá? Eu tô pensando em uma cor clara, com interior claro, tá bom? Eu pensei no azul diamante, mas eu também quero ver alguns outros azuis aí, tá? Vamos dar uma olhada então, aqui. Talvez até alguma coisa assim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos de azul surf, tá? Eu não queria deixar o azul diamante, porque eu acho que ia ficar muito branco, tá? Então vamos de azul surf, e a gente já vai vir aqui no perulado, pessoal. E já vamos puxar aquele brancão, né, pra poder dar aquela, ó, aquela estralada, tá bom? Vamos lá, então como eu falei pra vocês, a ideia é fazer mais clean, talvez aí fazer algumas coisas cromadas, vamos dar uma olhada aqui. Aqui tá pegando a secundária, tá certo, vamos ver isso aqui depois, tá? Vamos lá então, esse carro eu acho muito legal, vocês vão ver quando a gente sair lá fora. Tem um som agradável, tem uma performance legal. Aqui, esse aqui eu usei no modelo corrida que eu comentei pra vocês no início do outro vídeo, tá? Aqui, então agora eu vou deixar ele assim, tá? Como eu falei, a ideia é deixar ele claro. Aqui atrás, carbono. Não, então aqui esse é o original, não, a gente vai pintar da cor do carro. Tá bom? Vamos lá, o motor já tá o melhor, esse é o nível 4. Escapamento, vamos ver as opções aqui que a gente tem. Esse aqui é o original. Acho que eu vou deixar esse aqui mesmo, tá? Parece um bom escapamento. Grade do radiador. Então aqui, né, nós temos algumas. Eu vou passar pra cromada. Como eu falei pra vocês, é a ideia é deixar ele aí bem claro. Vamos ver se aqui é o capô original. Modelo corrida eu uso esse aqui. É, eu tô pensando aí, pessoal, em talvez, só pra não deixar o original, deixar esse aqui mesmo que tá, tá? Que é o ventilado primário. Beleza? Luzes. Então faróis, luzes azuis. Acho que eu vou deixar. Beleza? Placa, vamos colocar a da Play High. E aí eu vou passar aqui pra uma branca, né? Essa daqui, ó. Azul com branco. Tá certo? Santo Antônio? Não, não vai ter. Nesse, não. O teto. Cor secundária. O teto vamos deixar pra depois, tá? As saias. Vamos ver se a gente encontra uma pintada. Maravilha. Spoiler. Tá. Ele fica muito bonito sem, tá? Mas, eu acho que eu não vou deixar sem, não. Vou deixar com o que tá agora mesmo, que é o esportivo. Adesivo do para-brisa não terá, tá? Suspensão tá mais baixa. Transmissão de corrida. Turbo sim. A janela eu vou remover. Tá certo? E agora, galera, uma coisa importante. Pintura interna, né? Eu queria deixar ele claro. Tá? Deixa eu só pensar aqui certinho. Ver as melhores cores. Eu ia deixar azul diamante, mas vamos no branco geada, tá? Aqui dentro, acho que vai ficar melhor. E a cor secundária, pessoal, eu vou passar pro cromado. Tá? Porque a cor secundária tá pegando aqui nos retrovisores. Tá bom? Então, vamos deixar. Quem na dúvida é entre o azul diamante e o branco geada, mas vamos de branco geada. Certo? A cor secundária, galera, ela tá pegando aqui no retrovisor um outro detalhe. Eu até pensei no cromado. Só que o cromado aqui no retrovisor, ele tá mais cromado que o cromado da grade. Então, eu acho que eu vou aqui no metal. Tá? E aí, eu vou colocar o aço preto escovado. Ou não? Ou o aço escovado mesmo, normal. Não, o aço preto escovado. Tá certo? Acho que vai ficar mais interessante. Vamos arranjar umas rodas claras agora. Apesar de ser uma roda antiga, eu vou nessa Obey RS cromada. Tá? Fica aqui no modelo luxo. Todo mundo já conhece essa daqui. Beleza? O teto, galera, eu acho que eu vou acabar... Igual eu falei, a ideia é ficar bem clean, né? Então, eu vou colocar o teto original da mesma cor do carro. E como eu comentei com vocês aqui, eu vou... O capô, eu vou deixar isso daqui, né? Mas se fosse deixar bem, bem liso, eu teria que deixar o original mesmo. Mas eu vou deixar isso daqui mesmo. Tá certo? Bora ver, então, como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Ficou o nosso Paragon R, veículo que eu acho muito bonito, tanto aqui no jogo quanto na vida real, tá? Tem uns detalhes bem interessantes aqui. Antes da gente começar a andar, já vou mostrar pra vocês, né? Acho que vocês viram, na verdade. Tem aí um modelo de motor exclusivo, né? Aqui, ó. Da Enos. Um V12, né? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro... V12. Cara, muito legal. Não me recordo de ter esse modelo de motor em outro carro, tá? Mas, a Rockstar resolveu remover. Por quê? Porque sim. Né, gente? Claro que a gente vai dar uma volta aqui com esse carro. É... A Rockstar, inclusive, ó. Quando você faz as missões ali, ó. Daquele carinha do cassino. Da Penthouse. Ela te dá o modelo desse aqui blindado. O que não faz sentido nenhum ter removido sem blindagem da Legendary, né? Mas, essa é a vida. Bom, pessoal. Esse carro aqui é muito legal. Eu recomendo vocês terem. Já recomendava quando ele era comprável. Recomendava pelo valor cheio, 900 mil. Quando entrava em promoção, com certeza. E agora, pra quem não tem, é a chance, né? É a chance. Tem esse som gostoso. Você ouve que é um motor potente. Você ouve que tem ali a turbina, né? Ou supercharger, que seja. Mas, é um som contido. Porque, como ele é um veículo de luxo. Ele não pode fazer tanto barulho assim, né? E o som também dentro é muito legal. Quer ver, ó? Ó. Abafado, sabe? Aquele negócio meio rouco, mas que você vê que é forte. Então, cara, muito legal. O interior também, muito bacana. Lembra desse veículo aqui que já tá no jogo faz um tempo. E mesmo assim, ó. Tem o velocímetro analógico, o velocímetro digital. A rotação analógica, a rotação digital. Interior de carbono com tela. Tem carro, ó. Lançado em 2023 que não tem esse interior, tá? Vocês sabem muito bem disso. Então, é complicado. Pessoal, esse aqui a gente fez a customização, como eu falei. Clean, limpa, todo claro. Tudo da mesma cor. Com bastante cromado. Com o interior, né? Bem branco, no caso, né? Mais claro que isso. Não tem como. Mas, como falei pra vocês, já fizemos o laranja. Que era um modelo de luxo já mais agressivo. No começo do outro vídeo também, eu mostro o modelo de corrida que eu fiz, tá? Então, opções aqui no canal não faltam se você tiver sem ideia. Beleza, galera? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, eu quero lembrar da live de quinta-feira à noite, no dia 18, para o Xbox. E não se esqueça, você, de seguir a gente lá na Twitch, né? Agora a gente começou a fazer o canal. Então, o link vai estar aí na descrição. Já que estamos aqui, né? Por que não roubar um carro forte? Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.